Os irmãos têm visto aí, nós vivemos em uma época em que crises e mais crises vão surgindo a cada dia. Cada hora é um debate novo. Uma hora o debate é a cloroquima. Outra hora o debate é o ministro Sérgio Moro. Ali, os vídeos que ele disse que iria vazar. Outra hora é o vírus chinês em si. E assim as coisas vão caminhando e sempre há debates novos, sempre discussões novas. E os crentes no meio daquilo tendo que emitir suas opiniões. E agora recentemente surge o tema do racismo por causa do assassinato de um negro por um policial branco nos Estados Unidos. E no meio disso tudo, nós os crentes acabamos por nos manifestar também. É claro, nós somos crentes. Nós vemos a injustiça, vemos o erro, vemos o pecado. E nós temos que nos manifestar e dizer, olha, isso é abominável aos olhos de Deus. Isso, a discriminação racial é inaceitável quando nós estudamos a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Nós olhamos para os seres humanos e todos eles, nós entendemos que são imagens e semelhança de Deus. E devem ser protegidos e amados. E devem ser pessoas que merecem ali, pessoas que são alvos ali de todo o nosso cuidado, todo o nosso apreço, todo o nosso respeito. Nós cremos nisso. Isso não são só palavras para nós, não são. Nós que somos crentes, nós realmente aceitamos essas ideias, esses ensinos, porque não por causa de uma conexão com uma ideologia qualquer, mas porque esses princípios emanam daquilo que para nós é a única fonte de autoridade em termos de pensamento, em termos de prática, que é a Sagrada Escritura. Nós dizemos isso há séculos, nós dizemos isso desde que existimos, porque a palavra de Deus é a base do nosso pensamento e das nossas práticas. Então, por isso, nós condenamos com toda veemência, com todo rigor, qualquer manifestação desse tipo, qualquer ideia desse tipo que implique aí na diminuição, no desprezo de uma pessoa pela outra. Seja qual for o motivo, seja por motivos de cor de pele, seja por motivos de diferenças sociais, seja por motivos de diferenças culturais, de qualquer tipo de desprezo pela outra pessoa, nós condenamos. Mas o que tem acontecido? Nós temos observado, eu e os demais pastores, nós temos observado que tem surgido uma hashtag, uma hashtag bastante famosa, que é a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam, essa é a hashtag que tem surgido aí. E o que acontece? Nós temos observado algumas pessoas demonstrando certa simpatia com essa hashtag, que tem aí um apelo, que é um apelo, a princípio, um apelo justo. Veja, vidas de pessoas negras importam, e é verdade, nós não dizemos não, Black Lives Doesn't Matter, nós não dizemos isso, nós não afirmamos uma coisa dessas. Nós cremos que vidas de pessoas negras são importantes sim, e temos que protegê-las e tudo mais. Mas o que tem acontecido? Tem acontecido um certo descuido, por quê? Porque os proponentes dessa hashtag Black Lives Matter, eles detêm um conceito de luta, a luta contra o racismo que essa hashtag propõe, é um conceito de luta diferente de nós. Diferente, o que eu quero dizer, é diferente do nosso conceito de luta. Os cristãos têm um conceito de luta, mas o conceito de luta dos cristãos, essa palavra, inclusive, é uma palavra que aparece na Bíblia, a luta, a luta do cristão, a luta de nós, que nós temos que empreender contra várias coisas. Esse conceito existe na Bíblia e nós, cristãos, sabemos o que é a luta. Mas, para nós, cristãos, a expressão lutar contra alguma coisa é bastante definida. Para nós, a luta envolve a repreensão, envolve a denúncia do mal, envolve o dizer, olha, isso não pode ser feito, envolve a educação cristã, eu vou ensinar a verdade, eu vou proclamar a verdade, eu vou impingir a verdade no coração dos homens, desde a infância vou educá-los com a verdade, eu vou corrigir aqueles que se manifestam contra o que é verdadeiro, o que é bom, o que é proveitoso, o que é santo, eu vou me insurgir contra isso, no sentido de denunciar isso, e dizer, olha, não faça isso. O nosso instrumento de luta é a palavra de Deus e o falar. É assim que nós agimos na nossa luta. É usando a palavra de Deus, usando a nossa fala e usando o nosso exemplo. E com isso, então, nós esgotamos o nosso conceito de luta, a luta contra o erro, a luta contra a injustiça do crente, ela vai até aí. Mas quando nós olhamos para os proponentes dessa hashtag Black Lives Matter, nós vemos que eles estão associados com outro conceito de luta. E esse outro conceito de luta não envolve somente falar, não envolve apenas corrigir, não envolve apenas fazer com que as pessoas abandonem os seus pensamentos errados e se voltem para pensamentos certos. Quando nós olhamos, quando nós vemos na televisão, quando nós vemos as manifestações e vemos essa hashtag sendo espalhada por aí, nós vemos que o conceito de luta que está por trás disso vai muito além daquilo que nós cristãos temos autorização de Deus para abraçar. O conceito de luta dessas pessoas envolve agressões, violência, saques, xingamentos, linguagem suja, desonestidades, maldades, até assassinatos têm acontecido, revoltas, pessoas dizendo que os racistas têm que ser queimados, fogo nos racistas, as pessoas que expressam qualquer grau de simpatia pelo racismo, agora a tolerância é zero, agora nós vamos arrebentar essas pessoas, elas vão sofrer as consequências disso na carne. Note bem, esse tipo de luta, nós cristãos não temos nada que ver com isso. Então é perigoso quando você que é crente, você que é jovem crente, você que é adulto crente, quando você usa uma hashtag como essa, você corre o risco de ser associado com esse conceito de luta. Quando na verdade o seu conceito de luta, como crente que você é, eu sei disso, o seu conceito de luta não chega, não chega nesses níveis. Então você tem que tomar muito cuidado e evitar o uso dessa hashtag. Crie uma outra hashtag, sei lá, imagem e semelhança importam, pronto, uma hashtag cristã. Use uma hashtag assim, alguma coisa desse tipo, mas não use esse tipo de hashtag, por quê? Porque esse tipo de hashtag está muito difundido, está fortemente associada com violências e coisas que nós cristãos abominamos tanto quanto abominamos o racismo. E você rejeitar essa hashtag não significa que você é racista, significa que você não partilha de todos os modos propostos pelas pessoas que estão por trás dessa hashtag. Um outro problema que nós temos visto também, essa hashtag, Black Lives Matter, essa hashtag também está fortemente associada com uma moralidade duvidosa. Já apareceu já uma outra hashtag dizendo assim, Black Trans Lives Matter, ou seja, vidas negras trans importam. Note bem, é claro que ninguém defende o assassinato de transexuais, é claro que ninguém defende, nenhum cristão jamais vai defender a violência contra os homossexuais. Mas o que nós vemos numa hashtag como essa aqui, associada a essa Black Lives Matter? O que nós vemos aqui? Nós vemos já a associação de algo mais. Nós já percebemos aqui a conexão de um conceito moral que é muito distante daquilo que nós cremos. Nós cremos que os transexuais devem ser respeitados em sua integridade física, não devem ser ofendidos, desrespeitados, atacados, feridos, cremos nisso aí. Mas nós não concordamos com o estilo de vida de um transexual e de um homossexual. Nós cremos que um homossexual, um transexual, o comportamento deles é imoral e é pecado. Nós cremos nisso. Nós cremos na palavra de Deus e condenamos isso. Então, quando você acaba por se associar a uma hashtag desse tipo, Black Lives Matter, você pode ser confundido com alguém que apoia a violência e pode ser confundido com alguém que adota uma moralidade diferente da moralidade cristã. Então, o conselho que eu dou, em especial aos membros da nossa igreja, eu como pastor, com o apoio dos demais pastores e líderes da igreja, o conselho que eu dou para você, jovem, membro da igreja, todos que estão aí me ouvindo, especialmente os membros da nossa igreja, que vocês não usem esse tipo de hashtag, não. Não usem. E os demais, os incrédulos que estão me assistindo? Isso, claro, isso. Não vai se aplicar a você, claro. Você não tem esse compromisso com a verdade bíblica. Mas você que é crente, membro da nossa igreja em especial, fica aqui o meu alerta. E se você é crente e não é membro da nossa igreja, reflita sobre isso também. Porque não é bom o crente estar associado a grupos que têm um discurso misto, que mistura, que mescla o que é bom com o que é mal. Nós temos que tomar muito cuidado, porque sempre o cristianismo caiu nessa armadilha de abraçar coisas e ideias em que o que é bom, o que é bom, atrai o cristão, mas aquilo que é bom e que atrai o cristão está associado com coisas ruins também. E no passado foi assim, muitos cristãos caíram nessa armadilha e isso pode acontecer hoje também. O cristão será atraído por um discurso que é bom e abraçar aquilo, abraçar aquela causa, abraçar aquela bandeira, Black Lives Matter, e não perceber que aquela bandeira, ela é bonitinha, mas ela também está associada com coisas erradas. E o cristão acaba dando apoio para algo que não é só bom, é o bom misturado com o mal. Então, fujam disso. Eu quero deixar dois textos para vocês, duas passagens bíblicas para vocês, para que vocês reflitam sobre elas. A primeira delas está em Provérbios 24. Abra sua Bíblia e veja o que diz Provérbios 24. Veja aí o que diz. Provérbios 24 é um texto bastante claro. Quero que você seja cuidadoso com isso. Não se deixe levar por armadilhas. Cuidado. Cuidado. Os criadores da mentalidade deste mundo não são crentes. E eles podem atrair você com discursos que parecem bonitos, mas na verdade são discursos com segundas intenções. Eles têm uma capa de justiça, mas por baixo dessa capa existem intenções malignas, perniciosas, que podem prejudicar a sociedade como um todo. e se você se envolver nisso, você pode estar dando apoio para interesses tremendamente exclusos e perversos. Muito cuidado. Não seja ingênuo. Não se deixe atrair pelo papel que envolve o pacote, que é bonitinho, cheio de enfeites e lacinhos. Não. Não se deixe atrair por isso. O mundo é perigoso e as mentes por trás deste mundo são perigosas. Eles colocam um papel bonitinho no embrulho, mas dentro existem coisas perigosas, a promoção de perversidades as mais terríveis. Tenha cuidado com isso. Tem aqui um texto que pode ajudar muito você. Se você for um crente, é claro. Se você não é crente, não posso fazer nada. Isso não diz respeito a você. A Bíblia é um livro para os crentes. Veja o que diz Provérbios 24, versículos 21 e 22. Diz assim, Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Veja aqui a direção que o Espírito Santo dá ao povo de Deus através do livro de Provérbios. É muito séria essa orientação. Note, Teme ao Senhor, aqui Yahweh, o Deus verdadeiro, filho meu, e ao rei, a autoridade política, a autoridade civil. Tenha temor dessas pessoas. É correto, é correto temer a Deus e temer a autoridade civil. Deus quer que seu povo viva assim. Tenha respeito, tenha temor por essas autoridades divinas e autoridade humanas. e veja na sequência, e não te associes com os revoltosos. Aqui, a expressão usada aqui significa pessoas que querem mudanças. Agora, não é pecado você querer mudança. Claro, aqui a expressão significa isso, pessoas que querem mudanças. Mas aqui são as pessoas que querem mudanças e elas usam da violência, da gritaria, dos meios os mais reprováveis para buscar essas mudanças. E é esse tipo de pessoa que quer mudança e que age dessa forma na busca de mudanças que o texto aqui reprova. Não te associes com os revoltosos, esses que querem mudanças e que agem com violência, com revolta para buscar as mudanças. O cristianismo nunca apoiou isso. Agora, veja por quê. Veja o que diz o texto na sequência, versículo 22. Porque de repente levantará a sua perdição. Note, a perdição aplicada aos revoltosos. surgirá aí uma punição para eles. Veja na linha a seguir o texto paralelo. E a ruína que virá daqueles dois, de que dois? O Senhor e o Rei. A ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? O texto aqui está dizendo que tanto Deus quanto o Rei vão punir as pessoas que agem assim. e nós não sabemos a que diz o texto, nós não podemos imaginar que tipo de punição virá. Então, você vai dizer, pastor, mas eu não estou envolvido com isso aí não. Ótimo, não está. Eu sei, os crentes não vão sair quebrando coisas na rua. Mas note bem, isso é algo tão abominável para Deus, de acordo com um versículo como esse. Esse comportamento dos revoltosos é algo tão abominável para Deus e é alvo do seu castigo, que é bom você não ser confundido com essas pessoas. Então, faça o máximo possível para não ser confundido com essas pessoas, para que ninguém pense que você dá algum grau de apoio a essas pessoas. Se você usa a hashtag Black Lives Matter, pare de usar, porque vão pensar, fulano está dando apoio para esses movimentos violentos que promovem essa hashtag. E você, como crente, não deve estar associado a algo que a Bíblia reprova com tanto vigor. E muito menos se juntarem essas pessoas aí, como diz aqui o texto, se você fizer isso, a punição de Deus e do Estado virá. Outro texto que eu quero deixar para você é Efésios 5. Abra em Efésios 5. Gente, nós somos crentes, temos que ser cautelosos, temos que ser equilibrados, temos que ser cuidadosos no trato dessas coisas. Não se deixem empolgar pelos modismos, não se deixem empolgar pela febre do momento. A palavra de Deus é a nossa guia, a nossa mestra. Volte-se para ela e não aí para os apelos que o mundo lá fora faz, mesmo que esses apelos pareçam bonzinhos, porque, na verdade, existe muita, muitas segundas intenções nesses movimentos todos aí. Efésios 5, 8. Veja o que diz aqui. Efésios 5, 8. É um contraste entre os crentes e os maus. O texto diz assim, Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre, experimentando sempre o que é agradável ao Senhor. Isso aqui é a forma de andar dos filhos da luz. E eles não devem ser confundidos com outras pessoas. Prosseguindo. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Note bem, eu não posso ser contado entre aqueles que dão apoio às obras dos perversos. Se eu uso uma hashtag como essa ou coisas semelhantes, vão dizer aquele homem é um cúmplice. Aquele homem é alguém que apoia essas coisas que os autores e proponentes de uma hashtag como essa estão fazendo. Então, não sejam cúmplices disso. Não ajudem a promover isso. Não façam isso. Vocês são filhos da luz. não têm conexão nenhuma com essa gente. Essas gentes são filhos das trevas. Cuidado, porque eles têm uma agenda oculta. Veja a sequência se eles têm uma agenda oculta. Veja o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Os filhos das trevas sempre têm uma vida oculta. Sempre têm. Sempre por trás daquela hashtag bonitinha, existem interesses escusos, pecaminosos e reprováveis. Então, não se deixe levar por isso. Fuja dessas coisas. O texto diz na sequência, no versículo 15, diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como néstios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades que você tem para promover o que é certo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, meus amados, o que nós temos num texto como esse é um alerta muito claro para que não haja entre nós, os filhos da luz, nenhuma associação com os filhos das trevas. Quer lutar contra o racismo? Ótimo, eu vou ser o seu amigo nessa luta. E eu vou usar todos os veículos disponíveis na nossa igreja para lutar contra essa injustiça, contra esse pecado, contra essa mentalidade diabólica que é o racismo. Em todos os aspectos, tanto de brancos contra negros, como de negros contra brancos. Qualquer pessoa que proclame a superioridade de sua raça é racista e é errado e deve ser reprovado. Você quer lutar contra isso? Amém? Tem todo o apoio dos pastores da igreja, todo o apoio da palavra de Deus sem problema nenhum. Mas a nossa luta é diferente. E nós não podemos ser associados com os que têm um conceito de luta que difere do nosso. E não podemos ser contados com aqueles que têm uma visão de moralidade diferente da nossa. Não. tenhamos a nossa luta atrás de um general só que é Jesus Cristo. Atrás dele. E não atrás de movimentos fundados por pessoas perversas que têm segundas intenções. Intenções que envolvem abalar a ordem social, destruir o patrimônio público e particular, ferir pessoas, promover a violência. Nós não temos nada que ver com isso. Então, fica aqui o meu conselho. Se você usa essa hashtag, pare de usar, não se associe a isso e pregue a verdade contra a injustiça dentro dos termos da palavra de Deus somente. Crie a sua hashtag, hashtag bíblica e fuja de associação com essa gente. Nós não podemos ser confundidos com os perversos que muitas vezes usam um discurso bonitinho, mas que na verdade são pessoas que têm outras intenções e querem promover uma agenda perversa e diabólica muito pior até do que o racismo. Não sejam tolos, não sejam infantis, não sejam ingênuos. Nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Essa palavrinha que eu quero dar para vocês, jovens, fiquem atentos, pessoas mais velhas, fiquem atentas também, não se deixem enganar pelas aparências de piedade e pelo discurso bonitinho de pessoas que não conhecem a Deus. Só tem uma aparência de piedade. Nós sabemos o que há no coração dessas pessoas.